O Ragnarok em si não é tão grande né, ele é pequeno, é uma batalha final É onde morre todo mundo e sobra só esse pessoalzinho pequeno aí que vai repovoar a terra Mas olha só que coisa louca né Homem que se destaca por voltar à estaca zero A sério tu constates uma estátua no caderno No coração a estaca que só estanca o mistério E o seu tanque com a minha capa sem a capa só o inverno O mundo está bom para o cego, está bom para o cético Está-me a custar um pay de mudar o meu esquema métrico Velho caquético permite-me ser snob mas nenhum de vocês está pronto para enfrentar o Ragnarok Não venho pelo props disposto a levar o corte de gás que quando nascer eu dava freestyle no bloco Preparem-se para o flop e escreve isto no teu bloco O homem que é homem é maior que o seu hip hop Então não podes vir com drops que são morte da magia Se o amor está para norte é para o norte que se caminha Viagem para uma vida quando a alma está sozinha Tu aprendes a cortar mãos de quem te puxa a camisa Como tu tiras fotos com a torre de pisa Porque pagaste a viagem com uma torre de pisa Vendo a quisa que quiseres foto com 30 mulheres E pode dizer que uma delas também te puxa a camisa O que é que achas desta linha? Homem que é homem também sabe ser mãe galinha Se não sabe então convinha da maneira que está Cada rapper tem 3 cópias de subsídios para o papá Eu vim dissecar podem ser coisas do meu signo Toma desviar de linha para manter o equilíbrio Não quer saber de quantas views tens no teu vídeo 90% delas nunca viram um pudecírio O seu benefício o poder é todo teu Se tu morres sem patrocínios eu pertenço a um museu Mas foi à bala de palavras que o hip-hop morreu E com palavras ser grave porque hip-hop sou eu God damn right Porque hip-hop sou eu Nasço e morro com palavras porque hip-hop sou eu A manter o equilíbrio num hip-hop que é meu Convidei 200 nomes e ninguém convida o meu Coitadinho Todos sabemos onde nos metemos Posso mais guardar o que me faz negativo Ou viver a pensar nas coisas que eu não tive Porque independente não há nada que me prive Um cérebro que me cative impediria o Ragnarok Ragnar, 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 Ragnar Eu serei o portador da luz celeste Quando canhos de fogo saírem pela crosta terrestre Monstro da peste, a visão que não queres ter Sacrificio pela cultura, alguém tinha de o fazer Bottom line, vocês não querem saber Ninguém vê telejornal com 200 canais para ver E eu sei que não vou bater Mas só não quero que tu frites Que eu sou visual demais para ter de apostar em clipes Maneira não é bifes, maneira não é disso Broda, eu ando deprimido mas vocês é que são tristes Não foi isto que eu sonhei quando me agarrei a beats E não liga panoramas, é só macros nos meus dreams Viver a expulsar scenes, sonhos presos por pins Publicidade, vocês são todos bingos Vocês são todos kings até a realidade Chamar e verem que essa coroa é grande demais para usar És humilto Vais guardar o que me faz negativo Viver a pensar nas coisas que eu não tive Porque independente não há nada que me prive Um cérebro que me cative impediria o Ragnarok Ragnar, Ragnarok Ragnar, Ragnarok Dá-me um rala nos portões de Valhalla comigo Vale a palavra e a tua não vale nada Felizmente ainda há almas que querem usar a fala E são vikings como eu que põem witchcraft na quadra Há um que reina e nós somos filhos de Odin Há um que reina e nós somos filhos de Odin Temos um que reina e nós somos filhos de Odin Evolute Temos um que reina e nós somos filhos de Odin Devemos Temos um que reina e nós somos filhos de Odin Temos um que reina e nós somos filhos de Odin